Olha lá, vai pegar minha lapela, vai se sentar e vai se armar. Ó, se armou na lapela. O que eu faço aqui? Isso aqui é muita força. Eu não aconselho, mas tem gente que consegue. Um cara que arranca bem isso aqui é um ciborre. Ele arranca com tudo. Mas o que acontece? Eu gosto de botar aqui a mão no cotovelo dele. Minha mão entra assim, com uma faca no cotovelo dele. E vem aqui, ó, sempre, ó, na coxa ou no kimono. E eu jogo aqui o meu peso, eu jogo o peso. Sempre pra lá, ó, e sempre sentindo no braço. Sempre aqui, ó, sentindo no braço dele, pra sentar nele. Eu gosto de sentar nele. Porque ele vai dar uma barrigada aqui. Aí, beleza. Aí, ó, a hora que eu vou montar. Eu fico levinho, porque eu fico apoiado no braço dele. Entenderam? De novo. Pegou essa aqui. Pegou a lapela. O que eu faço? Essa mão aqui, ó, já, ó, entra por dentro. Não pelo sovaco, mas pelo cotovelo. O cotovelo é a parada, é aqui, ó. No cotovelo dele, ó. Que a mão vai fazer isso. E eu vou sentar, ó. Ó, ele tá sentindo dor já, ó. Ó o cotovelo aqui, ó. Ó, eu tô na pressão do cotovelo. Ó, ó, só acompanhando. Ó, tô passando. Ó, sentei nele. E dá a barrigada. Ó, isso que eu quero. Mais fácil de eu levantar. Quando ele dá a barrigada, ele me ajuda a jogar por cima pra cair montado. Entendeu? Jogou lá, ó. Passou. Certo? Essa minha mão que tá solta, por dentro. Kimono, ajusto e joga o meu peso. Mas eu vou jogar o meu peso aqui, é que o cotovelo dele, empurrar e ir pra cima. Aí sim. Aí meu peso faz tudo. Vai soltando a mão. Vou botando o conteúdo. Ó, vou subindo, vou sentando nele. Porque se ele der a barrigada, o que ele vai dar, ó, eu apoio. Ó lá, ó. Eu apoio, ó. Cavalo. Step. Step by step. Step by step. Step by step. Step. Step.